e aí é rapaziada bem vindo aí o cangaço do sertão canal do youtube fazer aqui esse mini box pra vocês aí que estão olhando aí é uma é uma câmera de ação pessoal vamos abrir ela aqui pra não é ver direito direitinho lembrando que ela foi comprada no no anex e algumas pessoas aí que assiste o vídeo incompleto e taxado sempre só como que não já estava aí ninguém está escapando a esta ação é uma firefly 8 se é é eu tinha uma pessoa tinha não tem uma mas acabei comprando outro esse colocar no escopo como eu tenho dois copas só eu resolvi comprar outro a câmera pessoal é tudo normal vamos ver o que vem com ela manual é um fone de ouvido ou desculpa um fone externo como sempre várias peças o boston bota na lente pessoal cabo carregador foi o que veio paninho de impar lente vamos dar uma olhada aqui realmente a câmara é o que importa pra gente não está carregada pessoal essa é a flor falha 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 8s é tá quase totalmente carregada pessoas dando pra vocês verem vamos ver aqui ela é isso essa foi a câmara vamos fazer o teste aqui no scope cana e está tudo certo a gente volta e aí